Deputado Rafael Mota fala sobre a audiência com o embaixador do Reino Unido. Nós tivemos o convite do embaixador do Alex Ellis, que é embaixador do Reino Unido, onde nós tivemos um café da manhã com mais dois deputados federais, onde pudemos criar um vínculo realmente com esse país e foi de suma importância. Levamos os pleitos do estado do Rio Grande do Norte, demonstramos que o estado do Rio Grande do Norte é uma potência turística, que devemos realmente criar esse vínculo para poder demonstrar que o estado do Rio Grande do Norte está preparado para receber esses turistas. Nós estamos aí às portas de uma decisão da Lantan em relação ao hub que vai trazer mais voos para o estado do Rio Grande do Norte. Então, foi um momento de a gente poder demonstrar que o estado do Rio Grande do Norte é um estado que tem um potencial turístico muito grande. Além disso, também levamos pleitos aqui da Câmara Federal, como diz respeito também à CPI de Crimes Cibernéticos, a qual eu tenho a sub-relatoria da pedofilia. Então, pedimos que o embaixador, e ele foi muito solícito, vale salientar o Alex, para que ele pudesse também criar esse vínculo entre a CPI, entre o Legislativo Brasileiro e as instituições de polícia internacionais, como por exemplo a Interpol e a Scotland Yard, que a gente possa realmente colocar esses bandidos, que o mercado grande, o grande mercado consumidor dessas imagens de exploração sexual infantil encontra-se na Europa. Então, nada mais justo do que debater com o embaixador a possibilidade de criar esse vínculo com a Câmara Federal e, mais importante ainda, com o estado do Rio Grande do Norte.